Salve família, hoje é dito o segundo treino e dia de testar a viatura, hein? Bora subir a subida e ver o que vai dar, hein? Eu tô com medo, hein? O carrinho daí mesmo? Vai sair, se Deus quiser, pode sair. Não sai, sai numa Kombi. O segundo dia de pelejo no carrinho. Pra frente aqui agora, porque só se for aqui na frente aqui, porque depois ele não vai passar lá pro fundo. A intenção é de que esse carro se torne um carro de polícia, mas pode ser que ainda a gente mude de ideia. Mas a esperança é que vire um carro, vamos ver o que vai dar aí no decorrer dos dias. Galera, ó, acabamos a primeira parte do carrinho, que é a colmeia dele. Pivaldo tá aí fazendo um teste. Pivaldo, será que vai aguentar a descida até lá no final? Agora é encapar o bicho. O senhor está bruto. Só dar a peça aí, galera. Hoje é o quarto dia. Hoje a gente vai ver esse cabo de fechar o carrinho. Isso aí é a lateral do nosso novo Fiat. A gente vai... O Fiat 147 2018, tá? É com isso, o modelo vai ficar nesse aqui, ano de 80. Ela vai apresentar pra Fiat, ver se você usa a prova. Isso aí, galera, ó. Esse é o carrinho de Roliman 2018, você lê? Fizemos a janela aí hoje, agora. É dar uma linchada. Olha a bagunça que faz, velho. Mas agora é dar uma linchada. Dá aquela pintada. Olha, eu gostei por pintar. Ele... É... Maluco. Legal. E aí, galera. Subiu a subida aqui com o trem aqui. Pesado pra caralho. Vamos ver o que vai dar. Com medo. Torcer pra não aparecer nenhum carro na frente, nem nada, porque... Não tá encostado. Vamos embora. É, né? É aí, ó. Tem carro ali, ó. Não tem carro ou não, tem carro ali. É, é, ó. Oi, é, ó. É aí, ó. É. Ó. 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 O que é isso? Bobão? Tô louco Bobão Que rampa, hein? Meu vidro tá quieto E você me diz 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 Diz